Foca na fofoca. Chegou ao fim o casamento do humorista Carlinhos Maia e o influenciador Lucas Guimarães. O ex-casal comunicou o término do relacionamento de 13 anos em uma mensagem assinada pelos dois, publicada no Instagram. Em respeito a todos que torcem e emanam amor todo esse tempo para nossa relação. Comunicamos que Lucas e eu seguiremos caminhos diferentes daqui para frente. Diz o comunicado publicado nas redes sociais de Carlinhos Maia. O humorista afirma que viveu os melhores anos da sua vida com Lucas e que o amor vai além do casamento. Ele pediu a compreensão dos fãs e pediu para que a mídia não criasse especulações, já que o casamento terminou com muito carinho e cumplicidade. Seguidores que acompanhavam o casal nas redes sociais e outros influenciadores ficaram confusos com a separação e desejaram felicidade para Carlos e Lucas em seus caminhos separados. O que? Ontem estava o maior amor. Acho que essa informação é falsa. Questionou uma seguidora. Espero que seja apenas uma fase, como outras que vocês já passaram. Amo vocês. Fiquem bem. Disse outra. Obrigado pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe e até a próxima fofoca. Tchau!